Cabelos negros anelados Olhos castanhos delicados Quem não amar cor morena Morre cego e não vê nada Acorda Maria bonita Em céu que não tem lua Cada fagulha é lamparina Cada faís que é lampião Vagalume é estrume de estrela Enchaqueca no escuro Um soluço galopante Que só para com trovão Maria bonita sinto sua falta Quando menos espero a saudade me assalta E solta o teu nome no ar A morena mais jeitosa Do sorriso mais bonito Te declaro em verso e prosa Com um olhar já meio aflito Pois te amo mais que tudo Mais que tudo que o infinito E no breu, no véu da noite Essa noiva que espera pelo dia E que chora gota a gota Torvalho que a velhota denuncia Ser o causador da gripe Da criança arredeia Nesse mesmo breu te espero Maria, minha Maria bonita Mesmo quando mal açoita Feito tiro vindo da moita Te espero com a mente aflita Te espero mais do que a foita Minha eterna flor de lótus feita Maria bonita sinto sua falta Quando menos espero a saudade me assalta E solta o teu nome no ar A morena mais jeitosa Do sorriso mais bonito Te declaro em verso e prosa Com um olhar já meio aflito Pois te amo mais que tudo Mais que tudo que o infinito E solta o teu nome no ar 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 Maria bonita, sinto sua falta Quando menos espero a saudade me assalta E solto teu nome no ar, morena mais jeitosa Do sorriso mais bonito, te declaro em verso e prosa Com um olhar já meio aflito, pois te amo mais que tudo Mais que tudo que infinito Pois minha dor, minha falta de sorte Minha lenta e sangrenta a morte A cada minuto não perde Em céu que não tem lua, cada faculha é lamparina Cada faís que é lampião Vaga lume é estume de estrela Enxaqueca no escuro Um soluço galopante Que só para com o trovão